chegou na hora certa eu lembrei ontem eu falei assim que eu vim lá eu lembrei você é maravilhosa eu falei Zeca riu de você Zeca eu falei Zeca, eu tinha falado com ti que eu ia lá no sábado mas eu fiz tua mãe ontem aí eu combinei de eu ir sábado lá nela eu posso ir lá hoje porque eu tenho que ir lá que tua mãe fica traquinando você fez fofoca esse traquinando foi muito bom ele fica traquinando tua mãe igual criança fez fofoca né sua danada esse aí tá eu tirei ontem botei aí porque começou a chover antes de chover eu consegui tirar e ontem foi engraçado Aguinaldo quando eu tava no teu auto falando assim ah o Franco fez xixi no banheiro botou tapete na maca fez de novo aí Aguinaldo ela já tá fazendo esforço até Aguinaldo eu falei pronto tu tá pensando que não tem o que rapaz só que eu não botei tapete tá tudo mijado lá eu só não limpei ainda porque eu ia limpar com aquele balde eu falei daqui a pouco eu vou lá limpar mas ele mijou tudo hoje ah eu ia te falar se você tinha algum tapetinho daquele esqueci daquele de alfredo se você guardou tenho esqueci eu ia te ligar porque eu acho que ele vai fazer ele continua fazendo xixi fez o outro e fez hoje ele botando lá ele faz em cima faz em cima do tapetinho aí eu de manhã só colher falando ele é nutricionista famoso senhorzinho já ele falando que ao invés de tomar suco ele fala assim a linguagem dele é assim o que Deus criou é pra ser o que não entendi a fruta o açúcar que tá na fruta foi Deus botou ali é natural aí você espreme e toma o suco isso já não é de Deus Deus fez o suco é muito engraçado aí ele falou é melhor você comer a fruta do que tomar suco aí ele falou a gente ainda tira a fibra da fruta quando faz o suco por exemplo de laranja a gente não come a fibra é aí eu falei nossa ele tá certo sabe que eu vou começar papai tem essa mania ele termina de almoçar chupa laranja é bom vou voltar é tem que comer esse bagaço aí que é bom se o pai eu quero ver se você consegue tirar esse negócio aqui do meu celular que eu não tô conseguindo desde ontem que eu saí lá dizer que eu não consigo ó pedindo pra fazer bunk eu não sei como é que vai dar negócio deixa eu pegar a mesma coisa que eu faço isso depois depois que tu fez essa live só no negócio de catarata você não sabe quantos vídeos eu vou te mostrar o pai do céu falou um negócio de catarata na internet sério no youtube caraca muita coisa eu falei assim gente eu nunca tinha visto aham eu falei é sério porque a lenita falou aquilo foi porque você assistiu aí traz é ele traz semelhante e aí 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 é senão não é porque na secadora não posso mexer e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Caraca, dói muito Ai meu Deus Sério, Lu, dói muito Eu ia não esquecer hoje De mostrar no seu almoço, né O cupim, a salada Minha amiga que trouxe o grão de bico A saladinha de beterraba A gente fez aipino Na airfryer E eu frio o toalho em lâmina Comemos tudo, gente Boto azeite Boto no micro-ondas Cara, ficou delicioso com aipi Ficou muito bom E ainda tem o arroz integral Que hoje eu nem comi porque tinha comida demais E o feijão que eu congelei nos potinhos E agora a gente vai Sentar pra comer a saladinha de fruta Essa comida É isso, né Contra mina Beijo Amor O que tu E aí E aí E aí Eu E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto